O trailer de Star Wars Jedi Survival foi lançado já faz uns 2 meses, mostrando rasamente a história e deixando subtendido que teremos novas mecânicas de gameplay e mudanças na jogabilidade, mas isso é assunto pra outro vídeo. O que eu quero que seja o nosso foco aqui é basicamente teorizar em cima daquilo que mais chamou a atenção de todo mundo nesse trailer, que foi o Jedi misterioso dentro de um tanque bacta, que todo mundo achou que fosse a primeira mo... Ai, mas como você sabe que este cara é um Jedi? Bom, porque... isso é tipo... bem... óbvio. O próprio título do jogo é basicamente um pequeno spoiler. Vejamos. Star Wars Jedi Fallen Order era bem mais focado na queda da Ordem Jedi, com Calcasts tendo que superar cada um de seus traumas em diferentes partes do jogo. Toda a trama do jogo girava em torno da recente Ordem Caída, as consequências da ascensão do Império, com os personagens tendo que viver apenas com uma lembrança do que já foi a galáxia. Então, Jedi Survivor não é apenas só sobre o Calcasts sobrevivendo, mas também sobre esse Jedi misterioso, que muita gente, assim como eu, pensou que poderia ser o Taron Malikus, por causa dos longos cabelos brancos e as diversas cicatrizes estranhas pelo braço. E, de fato, as características dos dois batem certinho. Eu amo esse personagem. Todo mistério por trás do seu passado, o que ele teve que fazer para sobreviver em Datomir, sem dúvidas, é um dos melhores personagens de Fallen Order. Na minha opinião, a luta final com ele é uma das melhores coisas do jogo inteiro. Mas existem alguns probleminhas aí. Se o Cal realmente iria tentar fazer outra aliança com Malikus, e por que ele faria isso? Ele teria que ter um ótimo motivo, porque quando ele falou para o Malikus que tinha interesse em reerguer a Ordem Jedi, o Malikus repudiou totalmente essa ideia. Então, se essa for a justificativa ou algo do tipo, não vai rolar de jeito nenhum. E, até onde sabemos, o Taron tá morto. Eu acho. Pra falar a verdade, hoje em dia em Star Wars é bem difícil saber quem vive ou morre. Né? Né? Mas, sei lá, considerando que ele não tenha morrido, e sem passado apenas alguns dias ou meses preso em Datomir, até o Cal perceber que precisaria da ajuda dele. Desse jeito, talvez funcionasse. A relação dos dois poderia ser algo como Thor e Loki, só que infinitamente melhor. Com o Taron meio que sendo obrigado a ajudar o Cal, e quem sabe com o passar do tempo, e com uma utilização de uma palavra que a Marvel não conhece, chamada desenvolvimento de personagem, o Taron poderia trocar de lado e ter a sua redenção pro lado da luz. Ou melhor, poderíamos acompanhar a evolução do Malicus, o seu desenvolvimento ajudando o Cal o jogo inteiro. Mas, bem no finalzinho, ele poderia trocar de lado e se tornar o grande vilão do jogo, acreditando ter se tornado um verdadeiro Sith. Ah, mas ele não pode ser um Sith, porque o Darth Vader e o Palpatine ainda estão vivos. A regra de dois não permite isso. Foda-se. Saindo do canon e indo para o Legends, existe uma remota possibilidade desse Jedi ser o Galen Marek, também conhecido como Starkiller. Ele foi o principal protagonista dos jogos The Force Unleashed 1 e 2, e que em pouquíssimo tempo se tornou o personagem favorito de muitos fãs de Star Wars. O que também seria outro personagem meio problemático. Na verdade, bastante problemático. Eu vou me aprofundar melhor nessa questão em outro vídeo que eu tô preparando, mas resumindo, o Starkiller que conhecemos, atualmente Legends, é forte demais para Star Wars. Ele é mais forte que o Darth Vader, mais forte que o Palpatine, e até mesmo mais forte que o Luke Skywalker. A existência dele, basicamente, quebra o canon inteiro, por ele ser tão poderoso. E é por isso que ele tem esse nome, né? Starkiller, o Destruidor de Estrelas. Sendo alusão ao seu próprio poder. Ah, sem falar que a Disney teria que canonizar os jogos The Force Unleashed, ou fazer remakes, reboots, headcons, ou sei lá o que. Fato é que caso esse Jedi seja mesmo o Galen, a Respawn e a Disney teriam que nerfar ele e arrumar uma maneira de fazer sentido dentro do canon. Uma ótima ideia seria fazer com que o Starkiller no canon atual fosse um tipo de inquisidor especial, por conta de todo o seu poder. Não sendo superior ao grande inquisidor, mas tendo poder suficiente para se igualar a ele. O que quase aconteceu. Já que o David Filoni queria trazer o Galen Marek de volta para Rebels, lá em meados de 2014, mas não conseguiu encontrar uma maneira de fazer justiça ao personagem. Curiosamente, no primeiro The Force Unleashed, tem até uma skin alternativa do Starkiller com traços da série animada A Guerra dos Clones, lá de 2008. O lado bom de tudo isso é que o Sam Witwer ainda está envolvido com o Star Wars. Ele fez a voz do Darth Maul, fez a voz do Palpatine, vai em vários eventos, enfim. Caso ele volte, vai ser algo bem mais fácil, eu acho. E falando em Legends, existe uma teoria diferente das outras, com leves provas. Que diz que esse Jedi pode ser uma adaptação canônica de Joros Sabaiaf. Eu acho que é assim que se fala. E acredita em mim, faz muito sentido. Basicamente, ele era um clone do Mestre Jedi Joros Sabaiaf, criado por Palpatine, um clone sombrio e com alguns probleminhas mentais. Mentalmente instável. E que na opinião do próprio Luke Skywalker, ele era tão perigoso quanto o Darth Vader. Bom, pra vocês terem uma noção, para o Joros, seres que não eram sensitivos à força eram inferiores, existindo apenas para serem controlados. Ele acreditava que apenas Jedi e sensitivos à força tinham o direito de ter poder e autoridade sobre qualquer coisa. Ele desempenhou um papel importante na campanha militar do Grande Almirante Thrawn. Ele utilizou Joros Sabaiaf em boa parte dos seus planos para destruir a república, utilizando o seu poder de meditação da força. No entanto, quando o plano de Thrawn entrou em seus estágios finais, ele ordenou que Sabaiaf fosse preso no Monte Tantis, já que aquela sua instabilidade metal, a sua insanidade, estava se tornando uma séria ameaça para o Império. Então, Joros Sabaiaf acabou se tornando um tipo de guardião do Armazém Imperial, preso no Monte Tantis em Wildlands. E que adivinha só? Já foi canonizada em The Bad Batch, como uma instalação de clonagem. E aparentemente, esse é o mesmo planeta que aparece no trailer de Jedi Survival, que vocês estão vendo aí na tela. As cores, a posição dos continentes, nuvens, é tudo muito parecido. É bem possível que eles mudem bastante coisas sobre a história do Joros, como retirar toda a presença do Luke Skywalker, que existia na história original, no Legends, por motivos óbvios. E considerando que o Thrawn voltou para o canon depois de, sei lá, uns 5 anos sumido, e que ele vai estar presente na série da Soka, e que possivelmente vai ser um tipo de adaptação canônica da trilogia do Thrawn, Não é muito difícil pensar, considerar, que Joros Sabaiaf vai ser de fato introduzido no canon, sendo em Jedi Survival ou outra obra. Quem sabe, Jedi Survival seja apenas o início da história do Sabaiaf, algo parecido com o que rolou com o Holocron em Far and Order. Inicialmente, o Sabaiaf seria a solução que o Kao procurava. Ele poderia até se espelhar no Mestre Jedi, como uma figura paterna, assim como Anakin fazia com Qui-Gon Jinn, se inspirando, treinando para ser algo como ele. Mas com o passar do tempo no jogo, ele acaba percebendo que, na verdade, o Sabaiaf é um grande problema para todos. A última teoria para fechar esse vídeo, é que talvez esse Jedi possa ser um personagem totalmente novo. Eu sei, é bem menos interessante comparado com tudo que falamos aqui no vídeo, mas é uma possibilidade bem plausível. O Fallen Order era repleto de personagens originais, com exceção do Sal Guerreira e o Tarfo. E ele era incrível por causa disso. Incrivelmente original, com ideias tão boas que futuramente foram até copiadas. De forma bem menos interessante. Como fãs da saga, a gente tá sempre pensando em coisas mirabolantes e plot twists épicos conectados com diversas coisas. Mas, na maioria das vezes, aquilo que tá sendo teorizado é executado de uma forma bem mais simples. Às vezes pra melhor, e às vezes pra pior. Ah, e pode anotar o que eu digo. Independente de quem esse maluco é, esse cara provavelmente vai ser o vilão final do jogo. E esse pensamento pode até ter sido reforçado pelo próprio diretor do jogo. Que disse que o Calcasts terá que fazer alianças desagradáveis. E que ele deve fazer o que for preciso para permanecer vivo. Como um dos últimos Jedi restantes na galáxia. A proposta desse segundo jogo é ser bem mais sombrio do que o primeiro. Então, só nos resta esperar pra saber se isso vai ser verdade ou não. Enfim. Essa é só a minha opinião. Então, eu já convido você a deixar a sua aí nos comentários. Não se esqueçam de curtir, comentar, compartilhar. E se inscrever aqui no canal pra fazer o meu trabalho valer a pena. E, basicamente é isso. Eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. E que a força esteja com vocês. 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 Obrigado.